Hoje estamos na Biblioteca de Cascais. Para um teste eu podia escolher vários momentos grandiosos da história de Portugal. Podia ir à Algebarrota, podia ir à Restauração da Independência em 1640, até à República em 1910. E, por que não, ao 25 de Abril? A seu tempo lá chegaremos. Convido-os a cronologicamente irmos avançando na história ao longo dos nossos contos. Hoje vamos falar, então, e foi esta a minha decisão, vamos falar da nossa belíssima, linda cidade, capital, Lisboa. Vamos falar mais exatamente da conquista de Lisboa. A conquista deu-se em 1147. Vamos internacionalizar o acontecimento porque Portugal não é uma ilha no meio do mundo. A conquista vai-se dar basicamente porque há um acontecimento em Edessa. Edessa fica no Médio Oriente. Edessa era, desde a Primeira Cruzada, em 1099, era um dos reinos feudatários do reino latim de Jerusalém. Na verdade, os cruzados tinham-se estabelecido no litoral do Mediterrâneo Oriental. Edessa é o único desses reis que fica no interior. Como tal, é o mais exposto. É fácil perceber o porquê. Porque toda a cidade que fica no litoral, para ser cercada, obriga a uma frota. Sem uma frota, dificilmente se cerca e, portanto, se pode haver comunicação com o exterior, os sitiados acabaram sempre por conseguir transportar vivos para a fortaleza ou, ao mesmo tempo, podem mandar vir reforços. Portanto, Edessa é o único onde isto não acontece. Vamos ver que o mundo muçulmano entrou em grande convulsão em 1099 com a Primeira Cruzada. Perderam Jerusalém, a Terra Santa. Jerusalém, para os muçulmanos, é a terceira cidade santa. Logo a seguir, a Meca e Medina. E vão demorar tempo a recuperar. Vão demorar quase 50 anos. Mas atacam Edessa. Edessa fica no interior. É fácil. Faz-se um cerco à volta e deixa-se que acabe por a cidade cair. Ou por batalha. Não era assim tão comum, mas mais comum seria pela fome. É essa conquista da Edessa que vai fazer com que se alarme toda a cristandade ocidental. O Papa deita as mãos à cabeça. Os senhores nobres cruzados que estão na Palestina mandam um recado ao Papa que faça alguma coisa. Porque quem é o Edessa, a seguir, cairão os outros todos e cairá Jerusalém. A razão pela qual tínhamos movido para a Primeira Cruzada. Bom, o Papa, Eugénio III, recebe a informação, pensa e vai fazer uma coisa. Vai lançar uma nova cruzada. A exemplo do seu antecessor, vai lançar a Segunda Cruzada. Quem vai escolher para o seu braço direito? Bernardo de Claraval. Bernardo é um monge beneditino. De facto, ele não é fundador da Ordem, insistere. Mas é o mentor espiritual da Ordem. É quem escreve as regras da Ordem. Bernardo será santo depois de morrer. Bom, de qualquer maneira, o importante é percebermos que o Papa reúne-se com Bernardo e começam a definir alvos. Onde é que está a Cristiandade? Basicamente na Europa Central e na Europa Ocidental. Na Europa Central, conta com a França. A França de Luís VII. Logo ao lado, o Sacro Império, cujo soberano era Conrado III. E esses são os principais. Por que não os reinos da Península Ibérica? Por uma razão muito simples. Tradicionalmente, os Papas entenderam sempre a Península Ibérica como estando numa permanente cruzada. Porquê? Porque no Andaluz tinham os mouros. Portanto, havia uma permanente cruzada aqui que fazia com que não se pudessem estar a dividir os povos peninsulares para virem auxiliar a cruzada. Então, Bernardo vai centralizar todos os seus esforços em convencer Luís e Conrado. Consegue convencê-los e, em 1146, faz um discurso monumental às massas onde vai dizer ao povo que os cavaleiros são fáceis de mover, os cavaleiros movem-se por saque, movem-se por dinheiro, movem-se por ouro. Mas o povo não. Mas é preciso que o povo também vá. É preciso infantaria. Então, Bernardo vai dizer ao povo aquilo que o povo quer ouvir. que se forem na cruzada todos os seus pecados serão perdoados. Se forem na cruzada alcançarão a salvação interna. A sua alma. Isto é mais que suficiente para um povo altamente credo na altura, na ocasião. Isto é mais que suficiente para motivar. O Bernardo consegue convencer o Luís e consegue convencer o Conrado que se decidem a ir por terra. Vão atravessar a Europa praticamente toda no sentido sudeste para chegarem à Palestina. Outro grupo deles decide ir de barco. E o que fazem? Vão-se juntando em Dartmouth, na Inglaterra. Juntam-se aí 13 mil cruzados. A 23 de maio de 1147 estão prontos para partir. 13 mil, como eu disse, 170 embarcações partem de Dartmouth. Mas antes, Bernardo tem alguns interesses privados, tem interesses pessoais em Portugal. Então, Bernardo vai dizer vai mandar uma mensagem a João Peculiar. João Peculiar é o arcebispo de Braga, figura máxima do clero português. E vai dizer ao João Peculiar olha, João, avisa o Afonso, Afonso Henriques, o nosso rei, avisa o Afonso que os cruzados vão partir daqui no dia 23 de maio. Eu falei com eles, falei com os chefes. Há uma certa expectativa de que eles possam de alguma forma que o Afonso lhes tenha uma missão para confiar. Alguns estão receptivos, por amor de Deus, não deixem fugir e vejam lá porque o Afonso disse-me que queria conquistar Lisboa e Lisboa, esta é a altura ideal com os cruzados a passarem pela costa portuguesa. Bom, João Peculiar manda imediatamente mensagem ao rei. Não sabemos exatamente onde é que o rei está. Estará em Coimbra, que era a sua sede, estará em Santarém, que tinha acabado de conquistar. Em Março ele tinha acabado de conquistar Santarém e Santarém fica mais perto de Lisboa. Bom, o que sabemos por certo é que Afonso Henriques no dia 5 de junho recebe a mensagem e responde e vai dizer João mandas o Pitões o Pedro Pitões Bispo do Porto mandas o Pitões receber os cruzados porque os cruzados vão ter que parar no Porto. Os cruzados faziam normalmente para água e refresco faziam normalmente paragens. Então eles vão ter que parar no Porto. O Pitões que fala com eles é pá é pá diga o que ele quiser mas não empenhe nem a minha palavra nem a minha honra mas que diga o que ele quiser eu não quero saber quero é ver aqui quero é ver em Lisboa os cruzados. João Peculiar fala com o Bispo do Porto Pedro olha lá vai acontecer isto os cruzados saíram no dia 23 de maio de Dartmouth e portanto o rei manda que tu que tu fales com eles e os convenças a irem ter com ele a Lisboa que o rei estará em Lisboa à espera deles. Bom esta data de 23 de maio é interessante para percebermos que quando Afonso Henriques sabe que os cruzados lá vêm já há muito que os cruzados saíram de Dartmouth bom a 26 de maio três dias depois os cruzados os barcos vêm por volta do Golfo da Gasconha e levanta-se uma tremenda temporada um tremendo temporal uma tempestade horrorosa que faz com que os barcos se separem perdem-se de vista uns aportam a Rijón outros vêm direitos ao Cabo Finisterra uma autêntica confusão e só só a 16 de junho é que os barcos cruzados já então de novo reunidos aportam à cidade do Porto Pedro Pitões vai recebê-los como bispo e tinha recebido ordens de Afonso Henriques vai-lhes dar de comer vai-lhes dar de beber vai-lhes recebê-los com toda amabilidade os cruzados ficam encantados com tal recepção e Pedro Pitões chama os chefes e vai dizer-lhes que Afonso quer falar com eles e que tem uma proposta para lhes fazer que está em Lisboa tem uma proposta para lhes fazer os chefes ouvem as propostas que provavelmente já estariam ouvido de Bernardo Claraval e dizem Pedro nós somos 13 mil há para aqui grupos há ingleses há normandos há escoceses há bretões há flamengos há alemães está aqui tudo por isso o melhor é reunimos todos os cruzados e tu falas com eles e vamos lá ver como é que vão ser as reações Pedro Pitões como eu disse não tem nada para dar tem um serviço para comprar o que é que ele tem nos bolsos nada então vai preencher muito tempo do seu discurso cerca de 3 quartos do seu discurso com uma mensagem a mensagem de que era uma missão de Deus uma missão feita em nome do Senhor e mais avança dizendo-lhes que o rei os espera em Lisboa e que é dever de todos os bons cristãos auxiliar na luta contra os muçulmanos ficamos aqui com um elemento para analisar se Pedro Pitões sente a necessidade de uma da altura do discurso dizer que é um dever do bom cristão exatamente porque os cruzados não são tão manipulados pelos ideais da cristandade mas muito mais pelo dinheiro pelo ouro pelo saque os cruzados ouvem uns estão de acordo outros não tanto mas acabam por decidir rumar a Lisboa e dizem ao Pitões e ao Pedro Pitões e ao João Peculiar vocês os dois vêm connosco vocês embarcam a título de reféns da vossa palavra queremos ouvir o que é que o Afonso Henriques nos vai ter para dizer mais em pormenor os cruzados partem no dia 26 de junho para Lisboa realmente Pedro Pitões tinha falado com eles no dia 17 os cruzados provavelmente com boa cama e boa mesa decidiram estender um pouco mais durante nove dias a sua estadia no Porto e só partem em 26 será de cá por lá que também alguns terão atrasado e não tenham chegado exatamente no dia 16 portanto quando partem partem todos juntos no dia 26 de junho vão chegar a Lisboa no dia 28 ora falemos agora da cidade que eles vêem em frente os cruzados chegam no dia 28 à noite à hora décima dizem os coronistas a hora décima é o fim da tarde que Lisboa é esta que eles vão encontrar Lisboa é uma bela cidade medieval de estilo profundamente muçulmano isto é com uma fortaleza amuralhada colina abaixo dividida em duas áreas a Medina que é o sítio onde vive o povo a Alcáceva no meio uma muralha a dividir a Medina da Alcáceva para precaver eventuais assaltos à Medina assaltos com sucesso Alcáceva também está amuralhada dentro da Alcáceva que se situa na parte de cima da colina dentro da Alcáceva os muçulmanos tinham os seus serviços administrativos e as habitações dos seus nobres ainda dentro da Alcáceva vamos encontrar o Castilejo o que era o Castilejo é uma fortificação pequena mas que de qualquer maneira servia em último caso de Medina e Alcáceva serem ultrapassadas de a nobreza local poder realmente defender-se então finalmente no Castilejo aquilo que nós hoje temos que chamamos o Castelo de São Jorge não é mais do que a Alcáceva nós temos a Porta de São Jorge o que lá temos dentro é a Alcáceva e a parte do Castelo é o Castilejo portanto toda estamos a imaginar uma cidade completamente muralhada com seis portas tem duas portas para o Ocidente podemos tomar como ponto de orientação o Castelo de São Jorge porque era exatamente aí e estende-se até ao mar temos duas portas do lado ocidental que são a Porta do Ferro e a Porta da Alfofa a Porta do Ferro foi assim nomeada porque à chegada dos cruzados eles reparam que aquela porta que hoje se situa um pouco abaixo de onde fica a sede de Lisboa aquela porta era possuía possuía ferro a cobrir-lhe a madeira para quê? para evitar ser assaltada a Porta da Alfofa é um pouco mais acima quando nos dirigimos da Sé para o Castelo na rua do Milagre de Santo António era aí era rodeada tanto quanto a Porta do Ferro por duas torres sendo que hoje ainda é possível detectar uma das torres a torre do seu lado esquerdo quando estamos virados para ela fora do Amuralhado existiam os Arrabaldes dois o Arrabalde Ocidental e o Arrabalde Oriental quem vivia ali? no Arrabalde Ocidental viviam os Mossarabes já sabemos da história que os Mossarabes eram os cristãos que tinham aceitado viver em território conquistado pelos muçulmanos embora não prescindissem da sua religião os muçulmanos a religião islâmica é extremamente permissiva é uma religião de amor uma religião de paz de convivência e portanto os muçulmanos não tinham problema nenhum em que os Mossarabes vivessem integrados na sua sociedade não podiam era dormir lá dentro das muralhas então o que faziam é que havia um Arrabalde encostado às muralhas em que eles iam em que os Mossarabes iam construindo casas mais ou menos níveis para a frente e para cima iam construindo ali uma espécie de bairro embora fosse mais um amulgado de casas do lado oriental tínhamos também o Arrabalde era o Arrabalde onde hoje fica a Alfama era o Arrabalde dos judeus cá está outra religião do livro das três monoteístas outra das religiões do livro que em que podia conviver com os muçulmanos mas não dormir lá só a título de promenor o cemitério todos tinham um cemitério cá fora porque os muçulmanos não admitem que exista cemitério ou não admitiam naquele tempo que exista cemitério dentro das cidades depois mais havia na cidade de Lisboa havia Torres Coraça o que é uma Torre Coraça uma Torre Coraça vamos imaginar porque ainda está ainda lá está uma aliás estão lá duas no castelo está uma mesmo na zona da Alcáceva que é a Torre de São Lourenço se virmos parece o dorso parece o dorso de um crocodilo a sair da fortaleza e a espalhar-se alguns metros para dentro para fora das muralhas essa Torre tinha possuía possuía paredes enormes da altura das muralhas paredes inacessíveis da altura das muralhas e lá dentro tinha um adarve o adarve era um caminho para que é que servia essa Torre? a Torre servia para que a Torre era percorrida a pé das muralhas das ameias percorria-se a pé até chegar à Torre percorria-se aquele caminho o adarve e tinha dois efeitos um militar porque ao ao sustentar-se e expandir-se para fora da fortaleza os morros podiam até indo à Torre tinham ângulo de tiro para poder matar os inimigos em qualquer ataque às portas porque a Torre ficava sobressaída da fortaleza no caso da Torre de São Lourenço no Castelo de São Jorge ainda tinha outra função não era a mais nobre mas naquele caso tinha é que a Torre dava uma cisterna por alguma razão que não conhecemos as águas eram guardadas nessa cisterna e a Torre dava acesso à cisterna bom mais elementos importantes a estrada do Norte supostamente aquela que Afonso Henriques teve que percorrer vinha por oriente até a Alfama entrava pela porta da Alfama Afonso Henriques não terá feito toda a estrada embora tenha como referência para uma eventual fuga para uma fuga para Norte precisaria de saber exatamente que caminho de seguir Afonso Henriques terá alguns desviados para o Monte de São Gens que é hoje a Graça e aí terá instalado o primeiro acampamento no entanto de Arraais já falaremos só mais um detalhe sobre Lisboa os lisboetas conhecem hoje temos o Rocio e do Rocio percorremos todas aquelas ruas Augusta Ouro até lá abaixo até ao rio naquela altura não era assim o Rocio pura e simplesmente não existia e existiam dois arroios ou seja duas ribeiras uma que vinha de onde é da Almirante Reis Rua da Palma pelo lado oriental e outra que vinha Rua das Pretas Rua das Portas de Santo Antão pelo lado ocidental elas duas confluíam hoje naquilo que é o início da zona do Rocio portanto o rio Tejo tinha um esteiro esse esteiro fazia com que ao dobrar a fortaleza junto à porta do mar ao dobrar entrava para dentro de terra onde hoje é o Rocio em termos históricos a cidade tinha sofrido dizem-se historiadores leoneses talvez com por zap e há mais que Ordonho III o rei de Leão que conquistou e saqueou Lisboa no ano de 963 é pouco incrível Lisboa é uma grande cidade a cristandade em 963 não estava em condições de conquistar uma cidade como Lisboa portanto que Ordonho tenha feito o saque tenha feito aquilo que se chamava uma razia poçado correria são termos muito similares eu gosto mais de razia porque é árabe que Ordonho tenha feito é bem possível o saque enfim conseguiu aprisionar alguns moros levou-os para o norte mais do que isso não é de querer que tenha acontecido já mais tarde em 1093 há uma situação que vai durar dois anos essa situação passa-se com o problema de o mundo andaluz estar novamente conturbado estava conturbado por aquilo que ficou chamado o segundo reino de taifas o poder almorávida havia caído e novamente porque já tinha acontecido uma vez os quando o poder central cai sucumbe organizam-se pequenos poderes esses pequenos poderes são regionais e todos se vêm definir como reis não fomos uns reizinhos não há um novo poder em África ainda estamos estamos a ver que os almohadas se vão se irão e virão para virão para a península estabelecem como primeiro objetivo de recuperação do andaluz islâmico Sevilha a grande cidade de Sevilha e portanto Lisboa está mais ou menos à vontade nominalmente Lisboa pertence à taifa de Badajorge o seu emiro vai o seu emiro sente tão pressentemente que as coisas podem não correr bem com os almohadas na verdade já havia o histórico das primeiras taifas em que os almohadas quando chegaram resolveram o problema conquistando todas as taifas e instalando de novo um poder central portanto provavelmente os almohadas iriam fazer a mesma coisa portanto o emiro de Badajoz vai fazer um acordo com Afonso VI de Leão à altura o rei de Leão Afonso VI é avô do nosso Afonso Henriques pai da Teresa ora o emiro vai lhe dizer então o Omar vai dizer ao Afonso Henriques olha vai dizer ao Afonso VI peço perdão olha eu vou trocar terras por proteção eu ofereço-te Lisboa Sintra e Santarém e tu vais-me proteger dos almohadas que os almohadas vêm aí mas é para me destruir o acordo foi feito Afonso VI torna-se o rei destas três cidades as três cidades passam a estar incluídas no seu território no território de Leão no condado portocalense mas não demora mais que dois anos logo dois anos mais tarde os almohadas já vencedores de Sevilha têm tempo para virem atacar Lisboa e recuperam-na de imediato bom como dissemos a 28 os cruzados chegam a Lisboa chegam à hora décima à noite pela noite e logo no primeiro dia saem alguns a terra talvez para estender as pernas que estariam cansados os cruzados vêm os cruzados vão vêm a terra e do Arrabaldo Ocidental algumas milícias certamente Mossarabs algumas milícias vêm milícias sem preparação atacam-nos mandam-lhes umas pedras fogem fogem os cruzados vão atrás deles e é tudo o que acontece naquele dia 28 à noite no entanto ainda assim os cruzados montam ali uma tenda onde 39 deles ficam a guardar não vá acontecer alguma coisa mas ainda nesse dia vai acontecer um facto político é que João Peculiar e Pedro Pitões juntam-se com os seus chefes com os chefes cruzados e vão ao encontro de Afonso não sabemos exatamente como é que eles sabiam onde é que estava Afonso Henriques que Afonso pudesse ter visto o local onde estava é possível porque está num local alto que eles soubessem onde é que está surpreendo-nos e também nos surpreende uma coisa o corredor de segurança que permitiu que os cristãos percorressem ainda um espaço de 1, 2, 3 quilómetros e não fossem envolvidos numa batalha com os mouros desconhecemos exatamente o que se passou mas sabemos que Afonso Henriques lhes vai dizer estou aqui há 8 dias à vossa espera Afonso tinha saído no dia 6 de junho de Coimbra hipoteticamente Santarém alternativa tinha que ter arrebanhado o Guiz Rercito que é muito 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 difícil de o ter feito e a 20 14 dias depois já estava em Lisboa mas ele diz isso Afonso vai dizer aos cruzados estou aqui há 14 dias bom estou aqui há 8 dias bom estamos no dia 28 os cruzados ouvem o que Afonso tem tem a dizer e um deles vai dizer Guilherme Vítulo vai 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 dizer uma coisa quando ouve o Afonso a dizer que está à espera que eles o possam ajudar a conquistar Lisboa Guilherme Vítulo vai dizer eu não sei se podemos confiar na palavra um traidor que age por maldade bom isto é um uma sentença de morte dizer a um rei que ele é um traidor e que age por maldade Afonso acalma-se não reage porque Afonso precisa dos cruzados sem dúvida Guilherme está a falar do quê? Guilherme é um cruzado mas também era um cruzário ou seja um pirata e Guilherme sabe o que se tinha passado cinco anos antes o que fora então Afonso em 1142 cinco anos antes disso também tinha pedido aos cruzados na altura seriam cerca de 70 embarcações que passaram por Lisboa para a Palestina e Afonso pediu-lhes também para o ajudarem alguns durante a tentativa de conquista Afonso fugiu com as suas tropas fugiu para norte e foi-se entregar a cimentar a posição em Leiria Afonso não tinha Santarém conquistar Lisboa dava-lhe sempre um problema é que no meio tinha Santarém entre Lisboa e Coimbra tinha Santarém então Afonso prefere Leiria mas vai deixar os cruzados digamos abandonados e Guilherme está-lhe a dizer isso tu traíste-nos há cinco anos como sabemos que não o farás de novo agora e mais tu planeaste isso porque o que tu querias era que nós entretêssemos os mouros com uma guerra os mouros de Lisboa enquanto tu podias estar a conquistar Leiria e a cimentar a posição do português em Leiria bom como eu disse o rei teve que aceitar porque era verdade e com mais com mais posição ou menos posição acabamos por os cruzados acabam por aceitar provavelmente entre 29 e 30 de junho ou seja no dia seguinte à chegada dos cruzados ou no dia posterior vai-se tratar de um evento um acontecimento que era norma cavalieresca ou seja quem chega para conquistar uma cidade manda uma delegação à cidade que vai receber e tentam negociar no fundo estamos a falar de evitar o sangue quem vai João Pecoliar Pedro Pitões e alguns dos chefes cruzados desconhecemos como é que se passou desconhecemos onde é que isto realmente se passa provavelmente atendendo que Afonso Henrique tinha mudado o seu arreial para Santana todos os losbietas conhecem o campo Santana está sobranceira ao Martim Muniz portanto estamos a imaginar onde é que ele estava via o castelo via os cruzados a chegarem porque eles tinham que chegar do lado ocidental de Cascais e portanto de alguma forma poderá ter sido naquela que depois ou já ou depois se chamaria porta de Martim Muniz de alguma forma se consertou que as duas delegações a delegação cristã e a delegação muçulmana através do governador barra al-Qaeda como quisermos da cidade encontram-se João Peculiar vai ter um discurso algo estranho João Peculiar começa por dizer que nós estamos aqui para tomar a cidade como se fosse preciso 13 mil homens de 13 mil cruzados mais os tantos portugueses como se fosse preciso explicar algo que estavam ali os borros não tinham percebido era porque é que Afonso chegou lá no dia 20 e o que é que ele ia fazer com o exército que tinha não conseguimos precisar que exército tinha Afonso mas isso é que eles nunca conseguiram perceber lá muito bem e não lhe deram tanta importância quanto isso Afonso não estava a fazer uma razia mas também não tinha possibilidade de fazer um cerco por isso no dia 28 com os 13 mil cruzados e com a frota particularmente que se coloca em frente a Lisboa os borros já tinham percebido claramente o que era mas João Peculiar vai dizer isso vai dizer que estamos aqui para para tomar a cidade não queremos que vocês saiam bem pelo contrário até assumimos que vocês possam possam estar possam ficar na cidade com os vossos bens a única coisa que queremos é que nos entreguem a cidade o território a terra até porque a terra é nossa o governador o Alcaide Moro fica surpreendido por João Peculiar dizer que a terra é nossa ele vai dizer a terra pertence à antiga Lusitânia a Lusitânia era aqui bom desconte-se as limites da Lusitânia porque não era bem bem assim mas Peculiar volta ao tempo ao tempo dos Romanos ao tempo dos Visigodes Peculiar põe uma esponja e limpa quatro séculos de história aliás vai dizer a terra era nossa e vocês há 358 anos que a tomaram e que aqui vivem bom não só podemos falar de estar a limpar 358 anos como quem não quer a coisa como nós pessoalmente nunca compreendemos como é que ele chegou a 358 anos porque Lisboa foi conquistada pelos muçulmanos em 714 estamos no ano 1147 são 433 anos de diferença mesmo se atuando aqueles dois que eu já falei que o Afonso VI tinha sido o senhor da terra teríamos 431 anos adiante Peculiar diz-lhes aceitamos que vocês fiquem agora decidam vocês a terra é nossa nós queremos lá o governador fica a olhar para o Peculiar e muito calmamente vai-lhe responder bom a terra pode vocês podem dizer que a terra foi vossa mas ela agora é nossa é nossa há 4 séculos como é que tu podes dizer que a terra é vossa mais te digo nota-se em ti uma ambição ambição materialista muito para cima daquilo que são as tuas necessidades daquilo que são as necessidades vossas sabes a um elefante basta-lhe um bosque a vocês são vocês são mais que uma manada de elefantes a vocês nem todos os mares e todas as terras do mundo vos chegam isto é uma ambição desmedida vocês não querem viver connosco vocês querem-nos expulsar daqui para fora e sendo assim pois que o façam repito terra foi vossa agora é nossa no futuro será que tem Deus quiser peculiar fica furioso tinha feito um discurso arrogante tinha feito um discurso presunçoso e agora fica furioso e vai responder pois assim é às provar do ferro das nossas espadas bom para um arcebispo supostamente deve divulgar ideais de humanismo deve divulgar a tolerância a compreensão a convivência um pouco estranho que estejamos perante arrogância e ameaças mas foi isso que aconteceu as tropas vão então formar e vão acampar os portugueses eu já disse que se mudaram do Monte São Gês para o Monte Santana e em ordem a cobrir e acercar a cidade os ingleses normandos bretões ficam do lado ocidental no Monte Fragoso presumo que hoje Monte Fragoso não diga a muita gente mas o facto é que ele será chamado Monte São Francisco ainda hoje nós temos a calçada de São Francisco e se calhar mais popularmente hoje em dia o Monte Fragoso para nós é o Chiado o sítio onde se encontra o Chiado é o Monte Fragoso os germânicos vão para o outro lado lá para o lado leste e vão completar o cerco porque é do lado leste porque assim evitavam o apoio de o apoio de muçulmanos vindos do Alentejo a Lisboa portanto onde é que ficam os germânicos? no Monte de São Vicente basta pensarmos um pouco no no convento mosteiro de São Vicente de fora para sabermos onde era portanto estamos a ver o castelo Lisboa está completamente cercada a oeste puro estão os ingleses a noroeste estão os portugueses a leste estão os germânicos o ser a guerra a batalha vai começar porque não há acordo porque o liar não consegue o acordo com o governador a batalha vai começar e a primeira coisa que os cruzados percebem é que aqueles arrabales são um problema porque têm muita gente diga-se que Lisboa tinha 150 mil pessoas naquela altura das quais homens de armas eram cerca de 15 mil pessoas preparadas para a batalha se bem que possamos dizer que quando há um cerco quando quando me invadem a casa todos nós somos defensores portanto em potencial teria 150 mil defensores já agora para dar uma ideia recorde-se que Granada e Sevilha eram as maiores cidades do Andaluz e que Paris e Londres têm nesta altura 5 10 mil pessoas não têm mais veja-se o quão grande era a cidade de Lisboa e mesmo assim é uma é uma cidade excêntrica ao mundo do Andaluz o centro do Andaluz é em Sevilha é em Granada bom dissemos que era muito importante aos cruzados conseguirem conquistar os arrebaldes porque era dali que saiam milícias cheias de fervor religioso cheias de intenções de defender a sua terra e a qualquer momento de dia ou de noite os cruzados podiam ser atacados porque estão em campo aberto então os cruzados vão aproveitar o ataque das milícias ocidentais vão em força conseguem chegar mesmo ao cemitério que ficava no norte onde hoje é mais ou menos o Martinho Nis e os mouros que até ali andavam a jogar no jogo do gato e do rato entrar por uma porta sair por outra porque conheciam muito bem a cidade acabam por perceber que não vão ter possibilidades de continuar naquele jogo e acolhem-se à cidade o arrabaldo oriental nem precisou digamos que os judeus disseram as barbas do outro estão a arder as minhas vou pô-las de molho o que fizeram foi abandonar pura e simplesmente o arrabaldo oriental e vêm também para a cidade pronto primeira tarefa dos cruzados com sucesso não há os arrabaldos são nossos mais vão encontrar os cruzados vão procurar no arrabaldo e vão encontrar algo sumamente importante vão encontrar o celeiro de vivres estão lá mais de mil toneladas de cereais aquele celeiro era feito exatamente ao estilo do que os árabes do que os árabes faziam os berberes faziam na Mauritânia isto é escolhiam um sítio com uma rocha extraordinariamente forte e colocavam lá dentro os seus vivres fechavam para que a rocha tinha que ser tão forte que impedisse humidade mas também impedisse os ratos algo assim mais ou menos como nós fazemos com os espinheiros com os espinheiros com os espigueiros peço desculpa com os espigueiros ou seja nós pomos os espigueiros e pomos lá o cereal dente pomos-lhe uns pés com uma com uma forma que não permite que os ratos subam portanto era isso que se pretendia e os cruzados vão descobrir esse celeiro bom tínhamos encontrado o celeiro com os vivres haverá mais vivres na cidade não haverá mais vivres na cidade não sabemos qual a quantidade que haverá na cidade não sabemos mas era uma boa informação é uma boa notícia saber que tínhamos acabado de encontrar o celeiro os cruzados montam as primeiras peças os fundibularios fundibularios que a mandam umas pedras para a fortaleza os mouros a mandam também para o lado de cá e os cruzados a dia a 15 de julho percebem bem isto não vai lá assim então vão decidir exatamente pela razão que Afonso os tinha querido Afonso criou-os pela frota mas não só Afonso não tem equipamento cerco ou seja um assédio o assédio enquanto cerco a uma muralha já naquele momento era conhecedor mas não na Península Ibérica das estruturas de ataque essas estruturas o que eram Roque Gameiro faz uma tem uma pintura em que em que recupera a ideia do que seria Lisboa a ideia do que foi o cerco a ideia do que eram essas armas essas armas consistiam basicamente numa grande torre maior do que as muralhas que era feita de madeira com vários níveis escadas e vários níveis onde os soldados subiam e que o objetivo era da torre atingir a fortaleza e indo por aproximação sucessiva chegar-se às muralhas supostamente supostamente ao chegar às muralhas a torre teria uma ponte que cairia sobre as muralhas o que faria com que houvesse uma entrada então do sitiante na fortaleza a torre é acompanhada de vários outros equipamentos arietes mantas etc para facilitar a aproximação às muralhas sem ser morto sem ser alvo das setas dos muçulmanos e os cruzados ocidentais nós sabemos melhor a história do que fizeram os cruzados ingleses por um monge guerreiro cruzado que nos conta a história há muitas dúvidas acerca de quem ele era não é não é a altura neste momento de falarmos disso podemos lhe chamar Osberno podemos lhe chamar Raul de Glanville não sabemos exatamente um dia falaremos disso mais em detalhe bom o que sabemos então é do lado ocidental o que se passa muito em detalhe os ingleses constroem a torre e vão construí-la ao pé da porta do mar ainda agora falei-vos que havia duas portas ao ocidente há duas portas a oriente a porta do sol ainda hoje nós dizemos a porta do sol são as portas do sol e a porta da Alfama um pouco mais abaixo junto ao mar havia portas e postigos não temos uma informação tão concreta tão concreta quanto isso mas há duas portas pelo menos importantes ficaram mais ou menos conhecidas como a porta do mar antiga e a porta do mar moderna a porta do mar do mar moderna resulta da extensão da cerca pelo rei Dom Fernando depois em 1375 portanto dois séculos mais tarde Fernando estende e vai pegá-la onde era uma das portas do mar por isso é assim que as temos agora os ingleses constroem a sua ponte a sua torre junto à porta do mar e esquecem-se de uma coisa muito importante é que o rio banhava a fortaleza muitas vezes na maré que o Atlântico invadia com que o Atlântico invadia o rio as águas vinham bater até cerca de um metro nas portas nas portas do mar os ingleses constroem aí a sua torre um descalabro total porque com a maré a torre fica parcialmente enterrada na areia é impossível movê-la e estão ali à mercê do ataque mourisco os mouros sorriem do disparate que os ingleses fazem e com flechas incendiárias não têm dificuldade em tiro após tiro queimar completamente a torre o mesmo vai suceder do lado oriental também queimam a torre dos germânicos bom perante isto instala-se o desânimo estamos a meados de agosto instala-se o desânimo entre os entre os cruzados começam mesmo a dizer que ideia tola a nossa termos vindo para aqui esta cidade é inexpugnável se tivéssemos seguido esta hora já estávamos em Jerusalém se calhar já tínhamos feito o saque a alguma cidade mora já estávamos ricos e estamos aqui e estamos aqui sem solução construímos torres que os muçulmanos incendiaram a situação está a começar a ficar complicada não se sabe se os cruzados continuarão ou não se vão desistir até que começam mas as sentinelas cruzadas começam a reparar que de noite vários moros fogem da cidade claro que as sentinelas não podem deixar passar ninguém apreendem-nos e os moros vão dizer uma coisa que há fome na cidade começamos a perceber a importância do celeiro realmente era aquele o celeiro que permitia alimentar a população há fome e mais dizem comem-se cães comem-se gatos até ratos comem isto funcionou como algo que veio dar um novo alento aos cruzados ok se há fome eles vão se render os germânicos constroem debaixo de um grande entusiasmo vão construir minas do lado oriental constroem cinco minas o que são minas minas são buracos feitos no chão que vão criar uma galeria por baixo da terra que vai até às muralhas na base a galeria é protegida por travijamento e o suposto é enchê-la de madeira pegar-lhe fogo ao explodir por causa da temperatura a muralha acabará por saltar este é o objetivo das minas os germânicos constroem cinco só que uma mina também não se constrói cinco com essa facilidade toda porquê porque os mouros não são tolos estão nas ameias estão a ver o trabalho dissimula-se faz-se uma paliçada põe-se umas tendas etc mas há movimentos de gente que vai para ali e vem dali e os mouros percebem claramente que os cristãos estão a construir minas para fazer rebentar a muralha como é que se combate isso na estratégia militar combate-se com uma contramina o que é uma contramina na verdade é fazer o mesmo buraco mas do lado interior direito ao local onde pensamos que esteja a galeria dos sitiantes e depois uma de duas quando encontramos a galeria ou a galeria está vazia e o que temos que fazer é dar cabo do travijamento e aquilo vai ruir tudo ou se lá estão se lá estão os inimigos pois andamos ali matamos ali uns aos outros no fundo acabavam por morrer todos debaixo de terra bom não resultou as minas não resultou as minas novamente algum desânimo muitas reuniões para planear como é que a gente vai resolver este problema e vamos ter mais um elemento um acontecimento de surpresa que vai funcionar a favor dos cristãos um daqueles dias há um conjunto de mouros pensa-se 10, 12 que de repente sai de uma das portas numa canoa e tenta remar a toda a força para cruzar o techo para o lado da Almada os barcos cristãos não podem permitir uma coisa dessas lançam-se atrás deles os mouros lançam-se ao rio tentam nadar tentam chegar à terra não sabíamos provavelmente morreram todos afogados mas na canoa que depois é apreendida está uma carta essa carta é levada ao rei é levada aos sacerdotes porque são os únicos que sabem ler e escrever e diz algo assim a vós irmãos de Évora os muçulmanos de Lisboa saúdam estamos perante um cerco feito pelos cristãos pelo cão Ab mais os cruzados pedimos-vos apoio nós temos ouro muito ouro podemos pagar tudo o que vocês gastarem para virem a nosso apoio mas pedimos que venham em nome da comunidade muçulmana. Aguardamos por vós. Os cruzados, cientes então daquela mensagem, da intercessão que tinham feito à mensagem, dizem, bom, a mensagem não chega lá, portanto o rei de Évora não vem certamente auxiliá-los. Nada acontece, até que dois, três dias mais tarde, numa das embarcações, começa-se a ouvir um barulho. O rio tem ondas e essas ondas estão a trazer corpos, estão a trazer um corpo que está a bater na embarcação. Os cruzados vão ver o que é, e há um morto, um muçulmano morto, cujo corpo, como eu disse, vai fazendo um boque no casco do barco. Os cruzados apanham-no e veem que ele traz, no ombro, traz uma carta. Rapidamente se volta a fazer de idêntica forma ao que haviam realizado dois dias antes, os sacerdotes vêm ler e a carta diz algo assim. A vós, muçulmanos de Lisboa, o rei de Évora saúda, temo que não vos possa ajudar, porque eu fiz tréguas com Afonso, com o rei de Portugal. Não vou quebrar as tréguas, empenhei a minha palavra, assinei, neste momento não me convém. Mas dou-vos um conselho. Se têm assim tanto ouro, tentem salvar as vossas almas, salvar os vossos corpos, com o ouro. Não façam do ouro o motivo da vossa morte. Ora, conclusão dos cruzados era que, afinal de contas, não tinha sido só uma as embaixadas que se dirigiam ao rei de Évora. Tentaram por várias formas. Alguma delas chegou ao rei de Évora. Quem lhe responde aquilo? Eu não posso e até vos aconselho, negociem a paz, deem o ouro e não morram, porque os vossos corpos e as vossas almas são bem mais importantes do que o resto. Bom, a partir desse momento, percebe-se que os cruzados vão perceber que não vai haver apoio de todo. A resposta é aquela. e dia a dia vão se intensificando as fugas de mouros. Os mouros já vêm direitos ao arreal de Afonso Henriques e vêm lhe dizer troca informações por comida. Os mouros já estão por tudo. E vão dizer exatamente qual é a situação no castelo, o que vai provocar um novo entusiasmo dos cruzados. Vai-se fazer de novo minas no lado oriental, constroem-se de novo torres. Já estamos no mês de outubro. Constroem-se de novo torres. Desta vez, os cruzados aprenderam a lição das primeiras que haviam sido queimadas. Constroem de novo torres, minas, e as minas vão rebentar. Desta vez eles conseguem. Os mouros já não têm maneira de contrapor às minas. Há uma mina que abre uma brecha. Penso que conheçam a rua Norberto Araújo. Tem uma muralha enorme ainda que sai das portas do sol para a Alfama. Tem uma muralha enorme. Essa muralha nota-se por análise que foi reconstruída, que foi reparada. E, portanto, pensa-se que tenha sido nesse sítio que a muralha rebentou do lado oriental da cidade. A muralha rebentou. Há números que falam em 15 metros de uma brecha. Há números que falam em 120 metros de uma brecha. 15 metros, se calhar, é pouco para entrar uma horda de homens por ali adentro. 120 metros seria impossível aos mouros defender. E o que nós sabemos é que os mouros construíram internamente uma paliçada. Os mouros são valentes. São fortes. E fazem uma resistência com uma paliçada de cerca de um metro de altura em Madeira. Fazem uma resistência tal que, durante três dias, os ataques dos germânicos não chegam lá. Talvez os germânicos tenham cometido um erro. Que foi quando os ingleses lhes vêm dizer Ok, vocês fizeram a brecha. Nós vimos juntar a vocês e vamos todos por aqui adentro e entramos para a brecha. Os germânicos vão dizer Nem pensem nisso. Vão dar uma mostra do que é que eles estavam ali. Nem pensem. Vocês entretenham-se com a vossa torre lá do lado ocidental. Nós é que fizemos a mina. Nós é que rebentámos. Nós é que vamos entrar na cidade. E nós é que vamos buscar o ouro. Espírito cruzado. Bom, os mouros sentem que a derrota está iminente. Três dias depois, a torre que os ocidentais, que os ingleses tinham feito o lado ocidental é então movida. Desta vez já é bem feita. Fica entre a porta do ferro e a torre Escrivaninha. Dão-lhe uma volta para o lado do que hoje é o beco escuro e com aquela nova posição estão de frente para a torre Escrivaninha. Eu falei-vos da torre Escrivaninha. Saía cá embaixo onde hoje é a rua da padaria. Na esquina da rua da padaria, na esquina sul, estava uma torre. Hoje não há rigorosamente nada que nos permita identificar. Mas era a torre Escrivaninha. Era também uma torre Coraça, como ainda agora expliquei. Os mouros perante estarem a ser alvos fáceis da torre acabam por fugir para as ameias. A torre fica inoperacional. Os mouros vão usar as suas setas incendiárias, as suas flechas, disparam, mas os castores tinham aprendido a lição. Tinham posto peles de boi e vimes e mais. Homens a deitar água permanentemente sobre as setas que iam caindo nas peles de boi. Os peles de boi não queimam com a mesma facilidade e a água, eles tinham tempo de deitar água e de evitar que se acendiasse a torre. Então, agora aqui temos uma imagem linda que... uma imagem linda de José Saramago, nosso grande escritor. Vamos imaginar a torre. A torre vai se aproximando, estamos no dia 19 de outubro, a torre vai se aproximando, eles aproximam um pé, dois pés, três pés, estamos a falar de uma medida e a torre começa a estar posicionada sobre as ameias. A ponte vai começar a cair e a ponte cai, vai começar a cair devagarinho. O nosso grande José Saramago diz que os mouros que começam a gritar pelos seus anjos, os anjos do Alcorão, muncar e mais uns centímetros, NAKIR e mais uns centímetros. Malique, este é o guardião do inferno, do fogo do inferno. Malique, ajudai-nos! E a torre continua a cair, a cair, a cair, até que a senta nas ameias. Quando a torre assenta nas ameias os mouros dizem HALAU AKBAH por um dia, por uma hora que seja. Ou seja, os mouros estão a pedir a paz. Estabelecem-se conversações, aqui o Afonso Henriques volta a entrar, estabelecem-se conversações, são muito complicadas, os cruzados não se entendem, todos querem roubar tudo. Afonso Henriques tinha prometido uma coisa, tinha-lhes prometido que assim que a cidade fosse conquistada, lhes dava três dias para eles saquearem tudo, que Afonso não ficaria com nada. Era tudo para os cruzados, todos os bens que tivessem na cidade. por isso, quando a delegação mora muçulmana vai falar com Afonso Henriques e com os chefes dos cruzados, Afonso é obrigado a dizer ok, vocês têm que dar tudo. Os cruzados vão exigir ah, não só, põem tudo ali, trazem tudo cá para fora e nós vamos fazer vistoria às casas, só der alguma coisa em alguma casa ou no corpo de algum deles matamos a família toda. Bom, Afonso Henriques não gosta muito da história. Para um cruzado, um bom ouro é um muro morto. Para Afonso Henriques não. Para Afonso Henriques um bom ouro é alguém que se pode converter. E se não se quiser converter, pode continuar na cidade, pode integrar-se na sociedade, pode trabalhar, pode ter um estatuto inferior e ter o ia certamente, é o derrotado, mas é um muro. É uma pessoa e é necessário a um país muito novo, o Tratado de Zamora tinha sido há quatro anos, são necessárias pessoas, são necessárias forças ao longo dos tempos que estarão perfeitamente integrados entre nós. Enfim, depois a história não foi assim, os nossos, os descendentes de Afonso Henriques acharam por bem mandar-nos moros, mandar-nos deus, mandar-los todos embora daqui, mas isso são contas do Dr. Rosário. Bom, a barbárie cristã é de tal maneira a baixeza de instintos é tão grande que gostaria de terminar com um exemplo. Quando os, quando a delegação morisca vem, pede uma única coisa, há só uma coisa que queremos, o nosso Al-Qaeda tem uma égua e é da maior honra para nós que ao sermos derrotados, ao sairmos da cidade, o nosso Al-Qaeda o faça com o orgulho de quem defendeu até ao máximo a cidade de Lisboa. Pedimos a vós, rei de Portugal, que nos deixe ficar com a égua, que o nosso Al-Qaeda saia montado. Todos nós vamos sair a pé, sem nada, deixamos lá tudo, todos os nossos bens. Mas o nosso Al-Qaeda saia em cavalo. Afonso de Ricos não tem como dizer que não. Até pelos seus princípios, ele é um bárbaro, como é óbvio, a partir do momento em que o Império Romano do Ocidente cai, a Europa fica a entrega nas mãos dos bárbaros, ele é um bárbaro, não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe de justiça, tem uma ideia muito forte de justiça e vai dizer sim, compreendo perfeitamente, também eu gostava que me fizessem isso a mim. Ora, o que é que aconteceu? Quando o Al-Qaeda sai orgulhoso do que tinham feito na égua, os cruzados vão e tentam-lhe tirar a égua, ele aluda ao tratado, eles se puxam no para chão e matam na espadeirada, cortam-lhe todo, matam-lhe e ficam-lhe com a égua. Ficamos a ver com o que é que era o espírito humanista dos cruzados. Gostaria só agora de vos dar algumas algumas conclusões contra aquilo que nós dizemos, na verdade, a conquista de Lisboa não foi feita pelos portugueses. Se a fosse a Riggs, fez, foi gerir. Os portugueses fizeram muito pouco. a participação do exército português que nem sabemos quantas pessoas eram é muito, muito curta. São os cruzados que conquistam Lisboa. E outra conclusão muito importante, o nosso primeiro rei, apesar de tal barbárie que envolve também um ambiente contemporâneo, o nosso primeiro rei é uma pessoa tão sensata que engoliu muitos sapos para possuir a cidade de Lisboa. Uma proposta para vocês. Quem quiser, mande-nos um mail para a biblioteca, mande-me um mail para ospilaresdastoriasgmail.com e diga se está interessado em fazermos pós-Covid, em fazermos uma viagem, uma visita à Sercamora. Eu dou-me por guia? Vamos fazer a visita toda? Vou-vos explicar tudo isto em seu sítio, onde é que tudo isto se passou? Há uma proposta? Ficam de pagar o almoço. Ficam de pagar o almoço. Ficam de pagar o almoço. Ficam de pagar o almoço.